Estamos aqui no clube Acer, clube japonês de Holândia, filmando pra vocês uma festa com sukiyaki. Bastante gente, um público muito grande, comida deliciosa, muita alegria. A seguir as imagens. Olhem só que colorido bonito aqui. O sukiyaki da Acer. Ô moço, será que vai ter comida pra todo mundo? Vai ter sim. É? Quantos cozinheiros tem? Um monte? Eu tenho uns 25. Beleza. Olhem só que colorido bonito. Que comida maravilhosa que é a comida japonesa. Muito boa. Olhem só. E o sukiyaki também vai carne. Esse é do sukiyaki? Ou é separado? Vai junto com o sukiyaki. Fala, chefe. Tá passando mal? Quase. Olhem que colorido bonito. Couve-flor, brócolis, tem tudo aí. Ó, essa aqui já começou a cozinhar agora. Esse nem murchou ainda. Ó, e vai pinga, rapaz. Eu pensei que era saque. Ô, minha jovem. Vai saque ou pinga? Ah, pode pôr pinga também? Olha lá, velho barreiro. Gente, mas... Que festa bonita aqui hoje. Muita gente, muitos amigos, muitos conhecidos. Aê, Toshi. Ó, tem cerveja aqui, mas o japonês não bebe. Aquele ali que tá bebendo. O japonês não bebe. Vai mexer ali. Essa peça é realizada há quanto tempo aqui? Há tantos anos. Muitos anos. Sempre tem sukiyaki. Tradicional. Tradicional. Obrigado, Imazo. Esse é o eterno presidente da Acer de Holândia. Aqui a gente encontra muitos nisseis, sanseis e não seis. E brasileiros também, italianos, espanhóis, portugueses. Tá uma festa bonita aqui. E aqui o riruiga exercitando os dotes de culinária. Você já aprendeu a cozinhar, Iga? Tô tentando. Quantos anos já que você ajuda? Tô há uns 30 anos. Bárbaridade. Já aprendeu. Não coloca nem de mais nem de menos o sal. Comecei a preparar outra panela agora. Ah, beleza. Aqui é o começo do trabalho. Começa com a manteiga. Começa com a manteiga? Aqui é o irmão do Iga. Esse aqui é artista. Primeiro vai a margarina, né? Margarina pra dar o começo. É, depois da tarde. Beleza. Arna é filé mignon. Ah, é mesmo? Filé mignon? Filé mignon. Barbaridade, hein, Iga? É coisa chica. Muito bom, hein? Pois bem. Iga, parabéns pela festa, hein? Fazia tempo que eu não vinha aqui. Quanta gente. Que maravilha. Aqui eu sempre fui na Fala, parando de vender cartão, porque eu não tinha mais. Rapaz, olha, encheu, hein? Ó, aqui é o pessoal do caixa, que cuida da grana. Esse aqui é o presidente da SER. Esse é o presidente, não? Não. Quem que é o presidente? O Iga? Não, é o outro. Não, é o outro. Não veio hoje. Boa cura. Nesta noite, prometendo chuva, estamos comparecendo aqui na SER, próximo ao cemitério, para um sukiake. Olhem só, olhem só o tempo, como é que está.